Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá. E olhem só, manos, para começar já quero falar então do evento aí da Ariana Grande, porque hoje tiveram alguns vazamentos muito interessantes, inclusive da skin dela, que eu já estou colocando agora na tela para vocês, sem enrolação, manos. Olhem só, a skin da Ariana Grande vai ser exatamente essa que estou mostrando para vocês, manos. Não sei se ela vai ter mais de um estilo, provavelmente sim, tá ligado? Porque geralmente essas skins, né, que tem uma certa importância em evento, né, como a do Travis Scott, de série ícones e tudo mais, geralmente tem mais de um estilo, mas o que interessa é que ela vai ter essa aparência aí. E ficou, manos, muito idêntica mesmo, né, a própria Ariana Grande, quem é fã dela com certeza gostou muito, né, desse vazamento, eu tenho certeza que muita gente vai comprar a skin na loja. Aí você me pergunta, e como que ela vai ser lançada? Se vai ser, tipo, uma skin de um pacote? Se vai ser vendida separadamente? A gente não sabe até o momento, tá? Porque, tipo assim, a skin não foi encontrada nos arquivos. Ela apenas foi vazada, né, por conta de um trailer, que eu já vou mostrar para vocês, e acabou sendo encontrada, então, essa imagem, né, que vai ser colocada no site da Epic Games. Mas a gente não sabe, né, quantos V-Bucks a skin vai custar, e nem se vai ser, tipo, por compra de dinheiro, né, V-Bucks, como eu disse, mas eu acredito, né, que vai ser por V-Bucks, sim, e vai ser em torno aí de 1.500 V-Bucks, né, levando em conta o preço do Travis Scott, do Marshmallow, por exemplo, que são skins, né, que também tiveram evento, né, shows ao vivo aí no Fortnite. E agora, manos, vou mostrar, então, o trailer, né, desse evento aí, turnê da Fenda, né, que envolve, claro, a Ariana Grande, que já foi, né, encontrado, então, aí pelos leakers, tá? Olhem só o trailer aí. Bom, deu pra notar muitos detalhes interessantes nesse trailer, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero mostrar esse outro trailer, que também foi vazado, que aparenta, né, ser aí o trailer de jogabilidade do evento. Eu não tô colocando o som desse trailer, porque tem uma música, né, com direitos autorais, só que dá pra ver, manos, que tem ali, né, o pessoal surfando, vou dizer assim, com a música tocando, até no fundo, né, tem alguns personagens gigantes, né, dançando e tudo mais, então esse trailer, né, me parece ser aí a cena do evento, né, que vai ter os shows, as músicas tocando. Aí você me fala, mas o evento inteiro vai ser assim? Eu acho que não, né, porque no outro trailer mostrou outras coisas completamente diferentes, o que, tipo, tá muito confuso ainda, tá ligado? A galera não sabe se vai ser tudo misturado, ou vai ser, tipo, show, depois vai parar e vai mostrar o evento, tipo, dos aliens, alguma coisa assim, mas deu pra ver que no primeiro trailer, na cena inicial já do trailer, apareceu a nave espacial, tá ligado? Era um abdutor ali, indicando que sim, os aliens vão ter relação com esse evento. Até numa própria outra cena aparece o Rei da Tempestade, que é o personagem do Sávio Mundo, né, que se eu não me engano apareceu no Battle Royale uma vez, lá no evento de Halloween de 2019, então tá tudo misturado, tudo muito confuso ainda, tipo, a gente não sabe o que vai ter de fato nesse evento, mas o que aparenta ser o meu palpite, pelo menos, é que vai ser uma mistura muito louca, né, de show ao vivo numa cena, depois vai ter alguma relação com os aliens, quem sabe os locais do mapa podem ser abduzidos ao vivo, né, como eu já tinha comentado, ainda assim existe essa possibilidade, mas como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer de fato, a única certeza mesmo é que vai ter Ariana Grande nesse evento ao vivo, aí do turnê da fenda. E outra coisa importante que o Epic Games já comentou no site deles, é que no dia 2 de agosto, ou seja, amanhã, eles vão, né, colocar mais detalhes a respeito do evento, tá? Então, possivelmente vai ser, então, escrito por eles, o que vai acontecer no evento, eu espero, né, que eles esclareçam, porque tá ainda muito confuso, a galera não sabe de fato o que realmente vai acontecer aí no evento, né, turnê da fenda, tipo, a expectativa tá lá no alto, porque pelo jeito vai ser tudo misturado, tudo junto, né, história do jogo ali, com o show da Ariana Grande, alguma coisa assim, mas então tá aí, né, achei interessante mostrar pra vocês os dois trailers vazados aí, né, com relação ao evento turnê da fenda, um é um trailer, né, que é o trailer oficial ali, né, que mostra as cenas do evento, o outro, pelo que parece, é um trailer de jogabilidade de uma cena específica, onde toca músicas e tudo mais, mas enfim, achei uma parada realmente bem interessante para ser compartilhada aqui com vocês, então já deixe embaixo nos comentários, né, sua opinião, sua expectativa a respeito do evento que vai acontecer já nessa próxima sexta-feira. E já que eu toquei no assunto, mano, dos alienígenas, uma parada interessante, que eu não sei se todo mundo percebeu, é que hoje o mapa tá com uma certa sombra, tá ligado, no mapa todo, por conta da nave mãe, que agora, finalmente, ela está no centro do mapa, como dá pra ver, de acordo, então, com o Ian Zitz, né, hoje, aproximadamente, às 4 horas e meia da manhã, no horário de Brasília, a nave mãe, né, chegou finalmente no centro do mapa, né, dá pra ver o círculo ali, perfeito, tá ligado, ao redor do mapa, então, né, dá pra ver que agora tá tudo escuro, né, quando você entrar na partida, todo o mapa tá com essa sombra aí da nave mãe. E de acordo com ele, então, né, pelo jeito, agora, ela vai em direção, né, ao Castelo do Coral, que, como já comentei no canal, vai ser o primeiro local a ser abduzido, né, depois vai ser Pântano Gloop, por fim, Complexo da Colheita. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é uma curiosidade na questão de data. Pra quem não sabe, hoje, dia 1º de agosto, completa exatamente 2 anos aí do lançamento da temporada X, né, eu tinha postado um shorts mais cheiro que eu falei a respeito da temporada X, que foi uma temporada muito polêmica, né, por conta do robô bruto que foi lançado, que, com certeza, de longe, foi o item mais odiado até hoje na história do Fortnite. Então, tá aí, né, se você jogou na temporada X, hoje completa 2 anos que ela foi lançada no jogo. Mano, já faz muito, muito tempo. E já que eu toquei no assunto aqui de data também, ontem, dia 31 de julho, completou mil dias aí do evento ao vivo do Cubo, lá da Ilha Flutuante, que, se eu não me engano, aconteceu na sexta temporada do primeiro capítulo, o famoso evento Borboleta. Manos, ontem completou mil dias que esse evento aconteceu. Mil dias. Mil. É muito tempo, tá ligado? E eu lembro desse evento como se fosse hoje, tá ligado? Realmente, né, o tempo passa muito rápido, já passou muitos dias aí desde que esse evento aconteceu também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu a aparência da skin da Arena Grande. Bom, sinceramente, não tem muito o que falar, porque, obviamente, ia ser bem parecida, né, com artista, e, né, e foi, como deu pra ver. E eu gostei muito, porque ficou bem idêntico, tá ligado? A Epic Games manda sempre muito bem, né, no visual das skins de artistas, celebridades que eles colocam no jogo. Mas, enfim, né, como falei pra vocês, a gente não sabe o preço da skin, e também a data do lançamento. Eu acredito, né, que vai ser lançado, né, perto do evento ao vivo, assim como foi o Marshmallow, o Travis Scott. Então, se você curtiu, né, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo dar uma olhada, então, no trailer, ainda que já foi vazado do evento Turnê da Fênia, que apareceu algumas paradas bem interessantes. Como eu disse, eu não sei se vai ter tudo junto, né, no evento. Aparentemente, sim, vai ser um evento muito louco, tá ligado? Mas a Epic Games já comentou que amanhã, no dia 2, eles vão dar mais detalhes do evento. Então, quem sabe, eles vão revelar, né, de fato, o que vai acontecer no evento, se vai ser só o show da Ariana, ou vai ser o show mais, né, aí a parada dos aliens abduzindo locais no mapa, porque, por enquanto, tá ainda muito misterioso, né, o que vai acontecer nesse evento Turnê da Fênia. Mas, enfim, pra todo mundo dar uma olhada no trailer, aí que eu mostrei no vídeo, para vocês. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!